salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo gta 5 online trazendo aí o vídeo de vocês está colocando a bmx no complexo tá galera método novo aí tá pessoal bug novo tá tá muito fácil galera tá muito fácil de verdade tá então é o seguinte para fazer esse bug aqui tá eu estou numa sessão de amigos tá é de amigos tá quem criou essa sessão foi meu parceiro eric 9898 já queria mandar um salve para ele tá e agradecer a ele a força que ele deu aí ele deu uma força aí para ajudar a gravar esse bug aqui tá pessoal eu acho que não precisa que o amigo tá cria a sessão tá de amigos tá mas eu fiz dessa forma então tô passando assim bem detalhadamente para não falar que não deu certo a galera então é o seguinte eu preciso ter um complexo tá dentro do meu complexo eu preciso ter um carro que entre dentro do avenger tá pessoal e aí a gente deixa uma garagem vazia dentro do complexo tá pessoal precisa ter uma vaga vazia para fazer esse bug aqui tá eu me registrei aqui como chefe de seguro server tá e vou entrar numa missão dessas aqui tá do trabalho de magnata tá pessoal eu vou entrar ó tem essa daqui do transportador tem várias aí vê aí dependendo do veículo especial que você tiver libera a missão eu vou entrar essa do transportador aqui pessoal ela é 15 minutos tá quanto menos os minutos é melhor porque é assim não demora tanto tá vocês vai entender ao decorrer do vídeo tá pessoal ó eu vou entrar nessa daqui velocidade mínima tá eu vou ficar em cima da bolinha amarela do complexo tá pessoal tem que ser dessa forma tá essa velocidade de mínima ela é um tempo bem pequeno tá como eu vou eu vou fazer um biglitzinho bem rápido e eu não quero ficar esperando tanto tempo tá eu quero usar essa daqui que tem a ver o tempo reduzido tá então eu tô usando essa que velocidade mínima tá se você estiver lá daí se você estivesse daí vocês use também tá ó vocês inicia a missão e olha aí eu vou entrar para dentro do complexo se vocês iniciar ela antes sem ser fora do sem ser da sem ser fora da bolinha do complexo vocês não vai conseguir entrar então vocês tem que iniciar a missão em cima da bolinha do complexo tá olha aqui galera eu vou mostrar eu já tenho aqui algumas bmx aqui já tem algumas bicicleta aqui tá só que a vaga vazia tá lá do outro lado tá vocês vai ver no decorrer do vídeo eu vou usar meu pressora tá pessoal para poder entrar dentro do avenger vocês podem olhar em cima e tem uma mensagem escrito a oficina de veículos não está disponível porque eu estou na missão tá que tem aí vou apertar seta para direita mesmo aparecendo que tá indisponível é a gente consegue entrar tá você pode subir em cima do seu veículo e aperta a seta para direita que vocês vai conseguir entrar aí na no avenger tá pessoal tá muito fácil de verdade já deixa o seu like que tá muito fácil tá então é o seguinte é você agora nesse momento você vai fazer o que aqui galera você vai acelerar o veículo tá e aí você vai ficar numa tela preta infinita tá galera você vai entrar numa tela preta infinita agora entra a participação do seu amigo o Eric aí meu parceiro ele já subiu para o serviço titânico e ele vai me mandar um convite tá e eu vou entrar no serviço titânico do meu amigo tá ó a primeira tela de alerta né que eu aceitei o convite eu vou confirmar para entrar no serviço titânico dele e assim que aparecer lá para ele que eu estou entrando ele vai ter que me expulsar do serviço tá pessoal ele aí te expulsa do serviço tá galera tá bem top demais aí esse glitch tá bem fácil tá e agora é o seguinte olha aí ó você foi expulso do serviço tá e olha aí ó a minha missãozinho aqui do da velocidade mínima ela já está acabando pessoal tá vendo ali que ela já está acabando porque eu falei que tem que ser uma um tempo reduzido se você entrar numa de meia hora você vai ter que esperar meia hora para a gente poder entrar agora numa garagem que tem a bmx eu vou ter que entrar numa garagem que tem a bmx agora tá eu só consigo entrar quando o tempo da missão acabar então por isso que eu coloquei essa daqui bem 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 pouco tempo tá porque eu já agora eu já consigo entrar na garagem para pegar bmx e a gente vai deixar do lado de fora a bmx tá se você entrar numa missão de meia hora você vai ter que esperar meia hora para você poder entrar na missão ou entrar na garagem para poder retirar a bmx de lá de dentro tá pessoal então agora nesse momento aqui eu vou numa garagem que tenha tá galera a bmx para a gente poder deixar ela do lado de fora tá então galera eu também queria deixar claro aí que eu vi esse bug aqui no canal do artos tá já queria mandar um salve para ele tá e eu vi lá na descrição dele que ele deixou os créditos para o canal do coiote gta então já queria deixar um salve para os dois aí tá eu vi no canal do artes mas ele deixou o crédito para o canal do coiote então eu já deixo os créditos para eles aí também tá galera então é o seguinte eu entrei aqui na garagem onde tem a bicicleta vocês vai entrar também vocês vai sair com a bicicleta para fora tá ó vou entrar aqui peguei a bicicleta tô saindo para fora que vocês vão fazer um descer da bicicleta tá vai entrar para dentro da garagem de novo e vai entrar em qualquer carro que você tenha você não perde esse carro tá galera fica tranquilo que você não perde esse carro tá e olha aí que show de bola eu vai dar uma tela preta tá e aí vou aparecer dentro do complexo com a bmx tá muito fácil de verdade novo método rolando aí tá já peço para vocês arrebentar no botão de like tá essa parte aqui galera que eu entrei no lg retrô se vocês não quiser arriscar entra no rh8 para não ter nenhum tipo de dúvida aí a perdi o meu carro então entra no rh8 já era tá faça isso tá e olha ali no fundo tá lá as bicicletas que eu mostrei para vocês no começo do vídeo que as que eu já tinha e esse lado aqui eu deixei essa vaga vazia você precisa iniciar o glitch com uma vaga vazia que aí vai acontecer isso daqui você vai ser puxado para dentro do complexo com a sua bmx tá então o bug era esse espero que vocês tenham gostado do vídeo do bug vou ficando por aqui um grande abraço fique com deus e até o próximo vídeo galera tamo e aí e aí e aí e aí e aí